Olá a todos e acho que é desta que eu cumpro aquilo que ando a prometer há uns tempos, há uns bons tempos, que é finalmente mostrar-vos a terceira estante cá de casa por ordem alfabética. Eu já deixei assim há uns bons tempos, já vos deixei um vídeo aqui no cantinho da primeira estante, ou seja, daquela que inicia o que é uma ordem alfabética de todos os nossos livros cá de casa, exceto os do meu filho. Já deixei esse vídeo há imenso, imenso tempo. Depois, passado uns bons meses, deixei-vos a segunda estante, tanto a primeira como a segunda estão na sala, em sítios diferentes da sala, mas estão na sala, e nessas estantes vocês encontram os livros por ordem alfabética desde a letra A à letra F, dos inícios da letra F. Esta terceira estante que eu vos estou a mostrar assim e que vou mostrar numa panorâmica geral em primeiro lugar é a estante que se lhe segue, ou seja, é a terceira estante, e vocês aqui vão ver livros que nós temos desde a letra F à letra G, muito pouquinho da letra G, e depois uma prateleira que é mais pequenina e que tem uma michelânea que eu já vos vou mostrar a seguir. Pronto. Então, esta terceira estante, esta é a estante que nós temos no quarto, é a mais pequenina de todas, se não disse, digo, é a mais pequenina de todas, é assim na vertical, eu estou a gravar na horizontal para depois no YouTube as coisas ficarem melhores, mas como vocês veem, é uma estante bastante pequena, bastante estreita, e tem no total quatro prateleiras. Esta última prateleira é a tal que eu vos digo, que é mais estreitinha, é a mais pequena, e por isso mesmo só cabem lá livros de bolso. E assim sendo, eu tenho para ali uma michelânea de livros de bolso que a seguir vos mostro. Mas pronto, para cima tem então livros de autores cujo apelido começa pela letra F e muito, muito, muito pouquinho daquilo que é, são quatro livros na sua totalidade de apelidos de autores que começam com a letra G. Pronto. Isto é então a panorâmica que eu vos estou a dar geral da estante, e agora vou aproximar aqui o tripé, a ver se não faço as neiras, e se começo a mostrar-vos então mais, pormenorizadamente e mais perto, todas as obras que compõem a terceira estante aqui de casa. Por isso até já, até já, e fiquem por aí. Olá de novo. Nesta primeira prateleira, começamos com as obras que existem cá em casa de Helena Ferrante, que é uma das nossas autoras estrangeiras favoritas. Temos, como é óbvio, a Tetralogia Napolitana, ou a Tetralogia da Amiga Genial. Tetralogia é essa que nos fascinou, e que lemos, tanto eu como o meu maridinho, assim quase de uma assentada só, é certo que não lemos de uma assentada só porque não compramos as obras todas ao mesmo tempo, mas foi uma Tetralogia que nos abriu o mundo de Helena Ferrante e da qual amamos. Eu posso dizer-vos que da Tetralogia, a obra de que eu mais gosto é a História do Novo Nome, que é o segundo volume da Tetralogia e que foi, então, a nossa porta de entrada, como eu disse, nas letras de Helena Ferrante. Também tenho aqui as Crónicas do Mal de Amor, que li e que foi uma leitura muito perturbadora, adorei, adorei, e mais recentemente compramos, então, A Vida Mentirosa dos Adultos. Já não foi uma leitura tão saborosa como foram as leituras anteriores, mas continuava a valer muitíssima pena lermos Helena Ferrante. Depois, tenho uma obra que me foi oferecida a uns bons amigos por um autor, Rui Pinto Ferreira, que anda desaparecidito aqui do cantinho, não sei se ele, entretanto, deixou de ver os meus vídeos, mas foi ele que me ofereceu esta obra, é uma obra distópica, não é exatamente aquilo que mais me agrada em termos de géneros, mas vale muitíssima pena para quem gosta desse tipo de leituras. Depois, tenho uma obra associada ao Nandinho, sim, uma obra de não-ficção, de António Omega Ferreira, Fazer pela Vida, o Retrato de Fernando Pessoa, o Empreendedor. Eu continuo com o Nandinho na minha vida e, a seguir, tenho as duas únicas obras, infelizmente, que moram em casa, nas minhas estantes, de uma autora que eu amo, amo de paixão e que sei que há muito tempo que já não se dedica às letras adultas, falo-vos de Marlene Ferraz e li A Vida Inútil de José Homem, adorei, mas das duas aquela que mais me preenche e que é, quiçá, uma das obras da minha vida é As Falsas Memórias de Manuel Luz, é uma obra lindíssima, com um estilo que não é, sim, aquele estilo que mais facilmente nós, ao qual mais facilmente nós nos adaptamos no início, mas que depois se entranha, tem esta capa lindíssima e tem uma história ainda mais bela lá dentro, adorei, é uma das obras da minha vida. Depois, temos Carlos Vale Ferraz, fala-me de África, é uma obra do meu marido, nunca li, sei que é uma obra histórica, associada ao século XX e basicamente à época colonial, depois tem uma obra que já tentei reler e que foi uma desilusão na releitura, no coração da guerra de Alice Fernie, 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 acho que é assim que se diz, mas que aqui está ainda, porque o meu marido adorou, só a leu uma vez, eu também adorei quando eu li pela primeira vez, depois na releitura foi uma desilusão. E para concluir esta primeira prateleira, tenho as obras de Virgílio Ferreira, que é um dos autores do século XX, que também muito, muito nos agradam, tenho o seu diário inédito, e depois tenho Aparição, que foi a primeira obra que eu li de Virgílio Ferreira e que li para a faculdade, na altura para o primeiro ano da faculdade, tenho Manhã Submersa, que é uma obra com características autobiográficas e que eu adoro, depois Mudança, foi quiçada as que eu tenho da Virgílio Ferreira, a que menos me agradou, a seguir tenho Para Sempre, que está a precisar de uma releitura, adorei quando li esta obra, e tenho duas mais pequeninas dos círculos de leitores, Cartas a Sandra, que também é lindíssima, que está associada ao Para Sempre, e Na Tua Face. Obras, então, que nós temos cá em casa de Virgílio Ferreira. Pronto. Vou fazer aqui uma pequenina pausa para mexer aqui no tripé e mostrar-vos a segunda prateleira. Então, até já! A segunda prateleira está, assim, como é que eu ia dizer, quase toda ela dedicada ao Ken Follett, ou ao Ken Follett, como eu lhe chamo, e de Ken Follett tenho mais obras na prateleira de baixo, mas também tenho nesta segunda prateleira umas obras de autores e autores portugueses, e não só, e que me deram, e que deram ao meu maridinho, leituras muito, muito, muito interessantes. Tem uma obra que nós lemos há pouquíssimo tempo, de Isabela Figueiredo, Um Cão no Meio do Caminho. Falta-me a gorda, não faço a mínima ideia onde é que eu tenho a obra, eu acho que a emprestei, e é daquelas coisas, quando nós emprestamos uma obra e não apontamos a quem emprestamos e ela depois desaparece, olhem, não vale a pena, é um dos nossos dramas enquanto leitores, e este Um Cão no Meio do Caminho foi a terceira obra que eu li de Isabela Figueiredo e adorei, há pouco tempo deixei-vos a opinião da mesma. Depois tenho uma obra que me foi oferecida pela minha Paulinha, O Aluandro Branco, de Janet Fitch, é uma obra já bastante antiga, também gostei imenso, é uma obra dura e perturbadora de relações familiares e famílias desfuncionais. A terceira obra aqui desta segunda prateleira, é uma obra que nos leva à Segunda Guerra Mundial, mas a espaços asiáticos, e é uma obra muito, muito, muito boa, de Richard Flanagan, a senda estreita para o norte profundo. Adorei esta obra, já ali há uns bons anos, em 2016, e recomendo vivamente para quem gosta da temática da Segunda Guerra Mundial, para quem não se importa de sofrer, e para quem quer ter uma, como é que eu ia dizer, uma nova perspectiva, uma perspectiva não tão popular e não tão editada da Segunda Guerra Mundial, vale mesmo, mesmo muito a pena. Deixem-me lá ver se eu consigo pôr a obra agora no sítio. Pronto. Isto tripéce, e depois estar-vos a mostrar é complicado. De Francisco Moitaflores, duas obras, li o Ballet Rose, quando saiu há muitos anos, ou seja, nem sei se tenho aqui, quando é que esta obra entrou cá em casa. Pois não, só tenho aqui, que o meu marido leu esta obra por duas vezes, e a primeira foi em 2008. Gostei muito, muito, muito. É uma obra com características de... É baseada em factos verídicos, nem sei se é exatamente não ficção ou de ficção baseada em factos verídicos, mas é muito, muito interessante. E também de Francisco Moitaflores, temos cá em casa, O Mensageiro do Rei, um romance, que nos leva então ao regicídio e ao nascimento da República. Não li, foi o maridinho que leu, e ele gostou mesmo muito. Depois de um autor que é muito pouco falado, David Fuenquino, hoje eu acho que ele é francês, li as recordações há uns bons anos. Adorei esta obra, tudo o que está aqui foi mesmo, mesmo, mesmo muito, muito bom. Li em 2015, e depois gostei tanto daquilo que li, que comprei esta obra em espanhol, porque não há mais nada editado do autor em Portugal. Já este lá delicadeça foi, assim, uma bela de uma desilusão, porque achei isto demasiado lamechas e délico doce, como diz a minha Paulinha. Ainda está aqui, mas um dia destes dar-lhe aí uma nova casa. Depois, do Sr. Ken Fulete, temos imensas, temos estas e temos mais na prateleira de baixo. Temos, como é óbvio, as obras que estão associadas à série dos Pilares da Terra, o volume 1 e o volume 2. Depois temos O Mundo Sem Fim, volume 1 e volume 2, que se segue aos Pilares da Terra. Não temos os seguintes, sei que já foram depois editadas mais obras que continuam esta série. Não compramos, nem lemos, porque é verdade que eu gosto de Ken Fulete, mas quem gosta mais é o meu marido. E pronto, há uns bons tempos que já não lemos o Ken Fulete. Para ser sincera, tanto eu como ele já não lemos há muito tempo. A seguir a isto dos Pilares da Terra, temos uma obra Vôo Final, que está associada, se eu não me engano, à Segunda Guerra Mundial. Gostei imenso. A chave para Rebeca, não li. Leu o marido e achou mais ou menos. Uma terra chamada Liberdade, li. Não gostei. Não achei que foi a melhor obra de Ken Fulete, já o marido adorou. E depois tenho o primeiro volume daquela série que eu considero a minha favorita, que é a série A Trilogia ao Século. Tenho A Queda dos Gigantes aqui e depois tenho os volumes a seguir na prateleira de baixo. E posso dizer-vos que sim, para termos uma perspectiva daquilo que foi o século XX, em várias frentes, vale muitíssima a pena ler esta trilogia e não se amedrontem com o tamanho porque é de leitura voraz e eu li, lembro-meu que li este primeiro volume, deixem-me ver, em pouco tempo. Sim, não sei se vocês conseguem ver, foca, pronto, li de 19 de Agosto a 15 de Setembro e acho que os outros que estão em baixo ainda consegui ler em menos tempo. Pronto, ora bem, vou fazer a mesma coisa, uma pausazinha para descer o tripé. Até já! Nesta última prateleira, por ordem alfabética, ainda me falta uma, mas como eu já vos disse, é uma michelânia, continuamos com as obras da trilogia O Século, de Ken Follett, são ainda maiores os volumes do que o primeiro volume A Queda dos Gigantes, mas acreditem que vale muitíssima pena, se ainda não leram, acompanhamos várias personagens de vários espaços mundiais, várias famílias, claro que isto depois vai haver ligação entre essas mesmas famílias e vamos acompanhando-as à medida que vamos avançando no século e vamos sendo, como é que eu ia dizer, espetadores dos mais variados conflitos e situações assim complicadas ao longo do século XX mundial e para quem, como eu, é obcecado pelo século XX e pela história do século XX, esta trilogia vale muitíssimo, muitíssimo a pena. Agora, vamos lá ver se eu consigo mostrar-vos tudo o resto que está aqui sem fazer as neiras. Depois, tenho a obra extremamente altos e incrivelmente perto de Jonathan Saffron Fowler, que li, que vi o filme, adoro o filme, a obra, custa um bocadinho entrar nela, mas depois vale a pena, apesar de que eu acho que ver o filme é um excelente, um excelente complemento à leitura desta obra. depois, obras mais pequeninas, O Fogo e as Cinzas de Manuel da Fonseca, que veio de casa do meu marido, ainda ele era solteiro, depois, No Profundo da Alma Lusitana de Rui Fonseca, Rui Fonseca foi um professor que eu tive no ensino secundário e que vai publicando algumas obras e esta, então, foi uma oferecida por ele e está aqui com muito carinho. Tenho também uma obra de Isabel Fraga, Mulheres em Contra-Luz, Isabel Fraga, que, se não estou enganada, é filha de Urbano Tavares Rodrigues e de Maria Judite Carvalho, se eu não estou enganada, e está aqui, então, também foi foi-me oferecida pela minha Paulinha. Por cima estão as duas obras que temos cá em Portugal publicadas de Julian Fuchs, este autor brasileiro com este nome de características hispânicas, porque os pais são argentinos, e eu amei estas duas obras, tenho mesmo que as reler, e estou à espera que o autor publique a terceira obra, porque elas funcionam como uma trilogia, e tenho mesmo quando a terceira obra for publicada, tenho mesmo que ler estas duas, e antes de reler estas duas, antes de ler essa terceira, e estou mesmo à espera que ele a publique, se alguém souber, se tiver alguma indicação de quando é que vai sair essa terceira obra, que me diga, por favor, este Julian Fuchs foi um vencedor do prémio José Saramago, e foi um prémio muitíssimo bem atribuído, amo este Julian Fuchs, adoro, adoro, adoro. Por cima dele está uma obra de Kate Fernival, acho que é assim que se diz, A Concubina Russa também é uma obra de características históricas, que já está cá em casa há imenso tempo, nem sei bem há quanto, nem sei se tem aqui apontado quando é que ela entrou e quando é que eu a li, deixem-me ver se eu não faço as neiras, foca, sim, lia entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, por isso vocês já percebem que há quase 15 anos que esta obra foi lida, e agora não vou conseguir pô-la, vou pô-la aqui, e gostei mesmo muito. As duas últimas que estão aqui nesta parte mais horizontal são de Johnston Gardner ou Gardner, digo sempre Gardner, não sei porquê, O Mundo Sofia, que eu acho que não, como é que eu ia dizer, que não carece de apresentação, esta obra que supostamente nos apresenta uma aventura na filosofia, foca, foca, não vai focar, não vai focar, desculpem lá, deixem-me fazer assim, pronto, Uma Aventura na Filosofia, não vai focar, olhem, desculpem, mas eu acho que esta obra toda a gente a conhece, eu nunca a li, ela está aqui, veio, creio eu, cá para casa com o meu marido, e eu nunca li, nem estou muito interessada em ler, sou sincera, porque eu e a filosofia nunca tivemos uma belíssima relação, muito pelo contrário, foi assim o meu calcanhar daquilos no ensino secundário, está aqui porque o meu marido quer que ela esteja aqui, porque senão eu já a tinha despachado para outra casa onde ela pudesse ser mais feliz. Do mesmo autor, tem uma obra que esta sim li, A Rapariga das Laranjas, uma obra bem mais pequenina, e uma obra que para muita gente é uma obra da vida, e para mim disse-me pouco, apesar da temática, de ser uma das temáticas das quais eu mais gosto, o luto, as relações familiares, relações entre pais e filhos, mas não consegui conciliar-me com o estilo do autor, e fez-me revirar os olhos, e ter muitas comexões, sabem, e ainda aqui está, não me perguntem exatamente porquê, mas ainda aqui está, e está nova, é uma edição nova, uma edição muito bonita, mas que a mim não me prendeu. Ao lado, tenho quatro obras, duas delas que são repetidas, delas já vou falar, tenho o primeiro volume de Outlander, sim, aquele volume que me fez ficar completamente fascinada com esta série, de Diana Gabaldon, Gabaldon, só comprei o primeiro volume, que até tem a capa da série, sim, amo a série, sou completamente fascinada por esta série, obcecada por a série, continuo a ver a série, já os livros, já a série em livros, fiquei-me pelo volume 3, acho que sim, pelo volume 3, porque depois começou-me a cansar, são obras demasiado extensas, com muita descrição, e eu, para continuar a conhecer a história da Claire e do Jamie, prefiro, assim, mesmo, mesmo, ver a adaptação à série, que essa sim está fabulosa. Ao lado, tenho três obras de Luz, Luz, Gabás, que é uma autora espanhola, que eu conheci com esta obra, Palmeiras em la nieve, está traduzida para português como Palmeiras na neve, que é uma obra de características históricas, que nos leva àquilo que era a Guiné, Equatorial, ainda a colónia de Espanha, e é uma obra fabulosa, com uma história de amor lindíssima, mas que eu tento ler em português, e esta edição que aqui está, tem imensas gralhas, imensas coisas que eu acho que não estão bem traduzidas do espanhol para o português, e por isso mesmo eu não descansei enquanto não comprei a obra no original, ou seja, Palmeiras em la nieve, e foi esta edição em espanhol que eu li até ao fim e adorei. Há uma adaptação a filme desta obra que eu também já vi e amei, e recomendo vivamente esta obra para quem gosta de obras de características históricas e que tem uma trama muito bem desenvolvida e com uma belíssima história de amor. Também da autora tenho Regresso a Tupiel porque não há mais nenhuma obra de Luz Gabás, ou melhor, há uma obra de Luz Gabás traduzida para português que eu não tenho aqui e que eu acho que li em e-book, mas comprei esta edição em espanhol Regresso a Tupiel e gostei, gostei muito mas não gostei tanto como Palmeiras em Lanieve que continua a ser a minha obra da autora favorita, a minha obra favorita dela, ok? Pronto. Agora, para concluir esta viagem por esta terceira estante aqui de casa falta-me mostrar-vos a última prateleira que é a mais pequenina e que vai fazer com que eu tenha que me sentar no chão e onde vocês vão ver uma miscelânea de obras de autores está tudo por ordem alfabética mas vai desde a letra A ou B até a letra sei lá não sei vamos ver porque são obras de bolso e são obras que aqui cabem e ficam todas as direitinhas e isso não mexe com assim a minha mania sabem de ver tudo direitinho faz-me um bocado confusão ver isto estas grandes junto a pequenas pronto mas por ordem alfabética as coisas têm que ser assim aqui nesta prateleira que eu vos vou mostrar a seguir como o espaço é muito pequenino eu decidi esquecer a ordem alfabética e deixar aqui aquelas obras que são pequeninas de bolso e que cabem aqui e que ficam mesmo muito bem aqui neste sítio e que tem muitas delas um lugar muito especial no meu coração por isso até já esta última prateleira vou ter que mostrar-vos assim com o telefone na mão porque o tripé não consigo pô-lo assim pequenino pequenino para que ele possa mostrar-vos esta prateleira sendo assim vocês vão sentir que a imagem vai tremer bem mais do que o que tremeu até agora porque eu estou com o telefone na mão como vocês veem tenho aqui um pouquinho de tudo pronto tenho obras que já estão comigo há muitos muitos anos como o Diário Dan Frank que não não está aqui na versão definitiva tenho na versão definitiva nas prateleiras do meu filhote e tenho um pouquinho de tudo por aqui tenho desde uma obra de Sandra Cisneros que está aqui em casa e que já nem devia estar aqui em casa porque ela está como vocês veem está incompleta sim veio com defeito e tenho e tenho bastantes páginas em branco ou seja nunca consegui ler esta obra na sua totalidade porque ela veio com defeito e ainda está aqui custa-me um bocadinho deitá-la fora porque foi o meu filhote que me ofereceu vocês conseguem ver não é aqui com esta dedicatória pronto que me preenche o coração e é por esta razão pela dedicatória e por quem me ofereceu que ela ainda aqui está mesmo tendo o defeito que tem não é ou seja ter páginas em branco onde deveria haver texto depois tem uma obra também já muito antiga que está a precisar de uma releitura não me lembro absolutamente nada desta obra de Shimas Dean um autor irlandês lendo no escuro não sei se há aí alguém desse lado que já leu esta obra que me possa lembrar de que é que trata sim e se vale a pena fazer-lhe uma releitura ao lado tem duas obras de Rosa Lubato de Faria os três casamentos de Camila S e os pássaros de seda os pássaros de seda foi a primeira obra que eu li da autora não é que seja uma autora que me preencha totalmente mas gostei bastante tanto de uma história como da outra e nisso tenho que tirar o chapéu à Rosinha ela sabia bem contar uma história ao lado uma obra também destas edições Asa muito antigas no Deitado de Dan Frank também não me lembro de nada desta obra e do mesmo autor agora é que isto vai ficar tremido e do mesmo autor tenho a separação numa edição de bolso também das edições Asa ao lado outra obra da qual pouco ou nada me lembro ou melhor nada eu amava de Ana Gabalda ora aqui está uma obra que deixa-me ver a Madame de onde é aí eu pensei que ela era hispano-americana mas não acho que é francesa é professora de francês pronto não sei já não me lembro o que é que trata porque já li isso há muitos muitos anos depois está o diário de Anne Frank do qual não é preciso falar porque toda a gente conhece já li mais de que uma vez adoro Anne Frank consigo perdoar-lhe algumas coisas já tive duas leituras muito diferentes do diário enquanto nova quase da mesma idade da Anne e depois muitíssimos anos após essa leitura já adulta voltei a ler a obra percebi que a Anne em algumas coisas mexeu um bocadinho comigo enquanto mãe mas é uma obra imprescindível e que toda a gente tem que ler tem que ler possa não gostar de ler coisas associadas à segunda guerra mundial é uma obra que toda a gente tem que ler e continua a ser a obra favorita do meu filho sem qualquer dúvida ao lado está um homem Eduardo Galeano este maravilhoso autor uruguaixo ao qual eu tenho que regressar não regressei este ano no Outubro Hispano-Americano tenho que o fazer um dia destes o ano passado li este O Livro dos Abraços para o Outubro Hispano-Americano e foi sem qualquer dúvida uma obra maravilhosa que eu adorei adorei e que fez e que fez na altura e continua a fazer com que eu queira ler tudo deste Eduardo Galeano ao seu lado está uma obra de uma autora portuguesa o pintor de Ana Nobre de Gusmão também já tem esta obra há séculos cá em casa lia em 2009 não me lembro de absolutamente nada nunca mais nunca mais ouvi falar desta autora não sei se alguém me possa dizer se há mais obras desta autora publicadas eu nunca mais ouvi falar dela falando da Segunda Guerra Mundial e de uma obra também ela de não ficção O Rapaz do Caixote de Madeira de Leon Leeson é mesmo uma extraordinária lição sobre os mais nobres valores humanos que linda obra que obra linda 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 e que aconselha toda a gente a mais miúdos e a mais graúdos é maravilhosa de Célia Correia Loureiro tenho demência sim senhora ainda nesta edição muito antiga da Alfa Rouba na primeira edição de demência gostei muito de demência mas há um ou outro pormenor que eu pronto acho pouco verosímil sobretudo aquilo que é associado à profissão da protagonista pronto e que eu conheço muito bem que é o mundo dos professores e que ali aquilo que foi dito sobre a contratação dela não poderia ser assim pronto ao lado de Célia Correia Loureiro está um dos meus autores lusófonos favoritos Onjaki sim amo amo esta edição amo esta história uma escuridão bonita linda 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 um dia destes faço um top das minhas leituras favoritas de obras juvenis e esta obra de certeza absoluta que estará lá é uma obra ela toda ela linda não só em termos gráficos e de ilustração mas também em termos da própria história é fabulosa 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 também de Onjaki ai senhor não consigo tirar tudo e voltar a pôr no sítio tenho os da minha rua pequenas histórias maravilhosas e tenho os transparentes que também adorei ler e que vale muitíssima pena aliás onde já aqui tudo que escreve é assim bafejado por histórias e por personagens fantásticas Cristina Parga Furta Cores uma obra que me foi oferecida por uma amiga já ali há uns tempos já não me lembro de muita coisa tenho uma antologia poética do Nandinho sim aqui desde os meus tempos da faculdade quando saíram quando saiu esta coleção do público e ao lado tenho muitas obras de Luís Sepúlveda tenho Diário de um Killer Sentimental Encontro de Amor Num País de Guerra As Rosas de Atacama História de uma Gaivota e do Gato que ensinou a voar em duas versões esta até é do meu filho nem deveria estar aqui depois a minha favorita o velho que lia romances de amor maravilhosa e também uma das que eu mais gosto que é a história de um cão chamado Leal amo amo Luís Sepúlveda já não leia há muito tempo e tenho que tratar disso remediá-lo o caderno do avô Heinrich de Conceição de Inis Tomé é uma obra da qual eu também gostei muito 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 também associada à Segunda Guerra Mundial e depois Edith Wharton para finalizar tenho duas obras Ethan Frome e Almas ao Interdecer foram as minhas portas de entrada na literatura desta autora norte-americana do início do século XX e é fabuloso e tenho que continuar a ler esta autora sem qualquer dúvida e é assim que eu termino mostrando-vos aquilo que é a terceira estante aqui de casa espero que vocês tenham gostado espero que tenham gostado desta viagem por estas obrinhas todas que fazem parte daquilo que é o mais um dos meus bens mais preciosos e contem-me contem-me se já leram alguma destas obras se gostaram de ver esta terceira estante se estão interessados em continuar a ver as estantes cá de casa contem-me tudo não se esqueçam de comentar e desejo-vos então um ótimo fim de semana e um beijinho muito, muito, muito grande não sei se vou colocar isto no fim de semana mas pronto desejo-vos tudo bom um beijinho muito, muito grande aproveitem bem a vida e olhem o melhor uma das coisas melhores da vida são verdadeiramente os nossos meninos livros estes nossos amigos que estão sempre à nossa espera seja para serem lidos ou para serem relidos ou só para continuarem a fazer-nos companhia um beijinho muito, muito grande beijinhos tchau 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 tchau